Fala aí pessoal, beleza? Bem, eu já nem sei se eu falei sobre isso em outro vídeo ou não, mas em todo caso esse vídeo vai ser específico para isso, tá? Eu vejo que muitas pessoas têm algumas dúvidas em relação a partida por botão, em como ligar a parte elétrica do carro sem ligar o motor, né? O famoso caso que você tem quando você coloca a chave, né? Você virar ela até antes de ligar, mas não dá partida, né? Algumas pessoas acham que não tem como fazer isso com partida com botão, mas tem, tá? Você tem duas opções, a primeira é só você dar um toque, ó, se eu der um toque aqui, gente, ele vai acionar parcialmente, tá? É o primeiro estágio, ó, eu já consigo mexer no vidro, já consigo, por exemplo, ó, mexer no teto solar, tá vendo? Já consigo mexer em bastante coisa, mas, por exemplo, se eu entrar no multimídia aqui, ó, tá vendo? As configurações do veículo ainda estão desativado, tá vendo? Ele fala que a ignição do veículo tem que estar ligada. Ar-condicionado, câmbio, ó, se eu tentar tirar ele não sai do P, o que eu tenho que fazer para ligar o segundo estágio? Vamos lá, ó, primeira coisa eu vou apertar aqui de novo para ele desligar, tá? E agora sem pisar no freio, eu vou apertar durante 5 segundos. Ele vai me aparecer mensagem aqui, mas eu continuo apertando, tá? Aí, ó, prontinho, gente, ligou, tá vendo? Aqui, basicamente, é como se o motor tivesse ligado, só que não, ele não está ligado, mas todo o resto está ligado, pessoal, ó. Eu consigo entrar aqui, ó, se eu quiser ver todas as configurações do veículo, eu consigo. Eu consigo mexer, ó, no meu computador de bordo. É, vamos ver, ó, o câmbio. Eu consigo tirar. Tá vendo, ó, acho que ele só não aciona a câmera de ré, porque ele sabe que o carro não está ligado. Ar-condicionado, se eu quiser, tá, pessoal, ó. Tá vendo? Consigo ligar. É, obviamente, tá, gente, o ar-condicionado, o condicionador não está, porque ele precisa do motor, né, mas eu consigo ligar o ventilador. E é isso, pessoal. É, esse estágio aqui, acho que depois de 10 minutos, 15 minutos, se eu não me engano, ele desliga, tá? É, depois aí você tem que apertar novamente, é, ele faz isso justamente para economizar energia. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Um abraço.